Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente está bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje vou fazer um feijão um pouco diferente, que eu nunca fiz. Temperar, né? Diferente com banana verde, minha gente. Banana anão verde. A gente começa aqui como banana anão. Aí eu vou preparar. Eu tenho uma amiga de Cunca, Ceará. O nome dela é Ivone, né? Aí ela me dizendo, Joelma, faz aí feijão com banana verde, que fica uma delícia. Aqui a gente é acostumado a fazer. A gente toda semana compra banana aqui para fazer feijão, para fazer banana cozinhada, verdura. Ela disse que cozinha, que nem vai cozinhar a carne. Aí eu disse, uxa, gente. E ela disse, eu já comi banana cozinhada, minha gente. Mas não temperada, né? Que nem cozinha carne. Aí eu vou preparar no feijão hoje para ver se a gente gosta, né? Ela disse, eu já me sei que vocês vão gostar. Aí eu tenho umas bananas aí que eu trouxe à casa de mãe. Aí eu vou botar uns três dentro do feijão, para nós vermos como é que vai ficar, né? O feijão já está lá no fogo de caifão, já está quase cozinhado. Aí agora é hora de temperar e vou botar as bananas. Para ver se nós gostamos, né? Se eu gostar, eu vou fazer direto. Mas eu acredito que vou gostar, porque eu gosto de banana, né? Banana cozinhada, eu já comi. Eu acho uma delícia. Aí eu vou lá preparar e vocês vão acompanhando aí, certo? E o dia hoje está assim, minha gente. Olha, hoje está um pouco nivoado, mais frio. Queria que desse uma chuvadinha para poder molhar ali a horta, para me cavar os canteirinhos, né? Vou fazer uma hortinha só para casa mesmo. Cantar quente, cebola, umas alfaces. Na horta de vânia tem um monte de muda, eu vou pegar lá. Aí se der uma chuvadinha, fica mais fácil para cavar, né? Aí vamos lá, minha gente. Preparar a banana com... O feijão com banana. Cozinhada, né? Banana verde. Tem que ser verde, que ela disse. Olha, minha gente, eu vou cortar aqui os temperos do feijão, né? Olha aqui a banana, ó. Vou botar essas três bananas. Tirar a casca. Agora tem um porém, que essa banana não está muito verdosa, não. Ela está muito verde, não. Ela está um pouco de verde. Será que não tem nada, hein? Ela não tem nem leite mais, hein? Eu acho que ela tem que ser bem verde, hein? E agora, hein? Eu estava fugindo que eu já trouxe a casa de banho, hein? Está meio verde, não está joelho? Está quase madura, Tia. Quase madura. Quase madura. Sei não, você vai prestar. Se não prestar, eu... Depois eu faço com ela verde, né? É. Vou cortar aqui no meio, ó. É porque ela está... Aqui tem mais, só que minha gente, que está madrucendo já, ó, é. Está vendo? Eu trouxe elas verdes, mas já está com o dia que eu trouxe a casa de mãe. Mas ela que está na armadura, eu não vou nem botar ela. Agora eu vou cortar aqui o pimentão. Depois eu vou fazer também uma saladinha de alface. Só uma carninha na brasa hoje. E agora eu vou cortar aqui. Eu vou cortar um pouquinho de sal. O feijão e o sosto. Vem quem coma. Coloral. Epero. Vinagre. E óleo. Ela serve nós temperar aqui mesmo, o feijão da gente, hein? Agora vamos lá, o que está na panela. Aqui o feijão está frevendo, já tem que botar a pressão. Aí tirei do fogo, tirei a pressão, né? Agora aqui eu vou tomar um pouquinho de água, que eu acho nele um pouco seco. Eu acho que a banana tem que ser bem verde. E essa já está amulegando. Olha, minha gente, agora deixa aí, para ver, né? Para cozinhar a banana e as verduras. Olha, minha gente, eu vou assar na brasa essa carne aqui, essa carne de porco. Ó, e essa de boi. Ó, essas carninhas assim com gordura, agora é bom, né? Aí eu temperei com alho, tempero seco, vinagre. Agora eu vou botar lá na brasa. Já tirei o feijão lá do fogo de caivão. E vou botar essa carne lá. Agora essa grana não está prestando para nada mais, hein? Vou comprar uma na rainha essa semana. Quebrou-se todinha. Pronto, deixa aí, né? Agora eu vou fazer um arroz e uma salada. Para nós vamos ficar pronto, né? Depois que assar essa carne. Gente, já estou fritando aqui alho e cebola branca. Para me fazer o arroz. Essa bica, de vez em quando dá um estralo. A bica da casa, né? Eu acho que é a mão do sol. Que é aquele material chamado zinco, né? Aí quando escanta. Pronto, já botei o arroz, já botei a água. Aí é só esperar enxugar, né? Quando secar essa água, aí o arroz está bom. E eu tenho que ficar correndo para aqui, senão a carne pega fogo. E aí, como é que está? Eu estou bem. Fala aí com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Está toda? Toda para quem é até. Já está toda para quem é até, hora dessa? Agora eu vou ver. Ela tomou bom, hein, foi? Foi, já estou fazendo arroz. Estou fazendo arroz e estou fazendo feijãozinho com banana, né? E é? Feijão com banana verde. E já comeu? Não. Não comeu, não? Não. Eu já temperei. Sai a pressão aí para nós ver, né? Como é que ele está. E botou as bananas dentro? Botei as bananas dentro, o feijão. Eita. Por quê? Porque eu não gostasse, moleque. Fecha, não? Eu sei. Eu não vou comer, não. Não vai comer, não? Vou, não. O feijão? Eu vou comer o feijão. E não vai comer as bananas, não? Não. Oxe, quem foi que disse que banana cozinhada faz mal, ó? Tem feijão de cora? Tenho. Tenho. Senhora, você vai comer esse, hein? Eu vou comer. E vai comer mais as bananas também, hein? Eu vou comer também. Se eu me agradar, né? Mas espinha, nunca vi banana ofender a ninguém tinha. Bananana ofender não. Foi, foi um inscrito que mandou a receita pra mim, hein? E foi? Foi. Ivone. Ivone. Mandou um abraço pra ela? Um abraço, Ivone. Ivone de Cuncas. Ivone de Cuncas. Não, tia. O lugar é Cuncas, Ceará. E é. Eu pensei que era o marido dela. Você quer o marido dela? O marido dela, o marido dela faleceu. E foi. Foi. Após, já olha esse feijão, né? É. Tem fogo? Não, onde? O nome do feijão? Não, eu desliguei. Mas desligou? Já. O que vai vestir? Não vai gostar? É, que dói. Não, eu vou flascar no tipo de comer. Hein? Flascar no tipo de comer. Não é bom? É. Essa carne tá pegando fogo, corre. O que, hein? A carne. A carne após a pegando fogo, aqui, hein? Oi? É carne de boi, hein? De porco e de boi, hein? É, misturado, hein? Assim, hein? A assada das duas, né? Tá assada das duas. Olha aí, eu cuidando do almoço, se tia dão secando os pratos. Né? É. E tu vai arrumar a casa. Olha, nós vamos provar o feijão. Se gostar, né? É. Eu faço de novo. Se não gostar, eu não faço mais, né? Sim. Com banana. Né? É. Mas se tia dão quiser comer, come, né? É. Tia prova, né? Tia, um pouquinho, né? É. Um pedacinho da banana, né? Um pedacinho da banana. Tia, eu dou a sincera, minha gente. Tia, eu dou a sincera. Tia, eu dou a sincera. É. Muito bem, tia. Tem que ser assim mesmo. Tiver de dizer diz logo, né, tia? É. Minha gente, antes de eu fazer a salada, vou tirar aqui umas acerolas. Tem um monte de acerolas maduras. As acerolas, as acerolas é choxinha, mas... O que é isso? Elas são pequenininhas, Cilene, mas agora estão madurinhas, né? É, o que importa é que está madura, né? Oi? Cilene, já vem com uma panela ali também, ó. A mulher é falta de água, sabia? No pé? Que ela não cresceu. Doide que chovesse para molhar ali a minha hortinha, que eu já estou começando. Olha, agora tem, viu? Aqui tem que tirar tudo hoje, não vai cair, viu? É. Elas quando a madura saem de um dia para o outro. Eu acho que dá abacaxi. Ai, resolveu. A acerola é mais melhor. Abacaxi é bom também, mas a acerola é mais saudável. Vitamina C, né? Você vai para cá, mãe, hoje? Vou, o Rosa quer ir lá? Bora? Vou, não. Vai, não? Porque eu vou em uma viagem. Ai? O governo me chamou para ir com ele. Ai, o... Ai, o Xilene Mendes. Ai, é. Ai, eu vou com ele e vim me chamar aqui. Muito bem. Ai, eu chamei até o Rosa, mas eu falei aqui com você. Vou, ele quer ir para a casa de mãe, passar a tarde lá e eu vou mais ele. Por que horas? Vou até fazer um bolinho para levar para o meu pai. Eu achava ela por duas e meia, porque... Porque é bom, né? Mas é bom, não é? Ela está desistindo. Ai, demais gobeu. Olha, minha gente, já tirei as acerolas. Agora eu vou fazer o suco, depois fazer uma saladinha. Vou ir lá alugar aquela carne também. Já está boa. A carne já está quase boa, mas a gente já assa mais. Essa carne de boia, de porco. Gente, olha aqui, nosso almoçozinho já está pronto. Olha só, a carne ficou bem assadinha. Eu só gosto de carne assim na brasa, minha gente, hein? Tem gente que gosta de carne mal passada, eu não gosto, não. Eu acho bom assim. Eu gosto de barça, né? Mesmo era porque a banana estava quase madura, né? Ela não estava bem verde, né, tia? É. Ela se desmanchou um pouquinho, ó. Mas ficou gostoso, ó. Ficou gostoso. Vai ficar uma delícia. Vamos provar agora, né, tia? Vamos passar ela para o lado de dentro agora, né? Vamos passar ela para o lado de dentro agora. Prova aí, tia. Depois fica bom. Fica. Fala a verdade, viu? Não, tá boa. Fala a verdade, hein? Fica bom? Fica. No feijão? Fica. Tem gente que gosta de banana madura com feijão, né, tia? Bem mesmo gosta. Quer mais ou bota outra? Bota. Outra banana? Ó, ela gostou, ó. Vai, tia Dô gostou. Tá arroz, né? Sim. Ai, minha gente, o prato e tia Dô já está pronto. Agora eu vou fazer o meu. Né, tia? É. O prato já está saboreando. Eu cortei a carne picadinha, porque fica mais fácil para ela. Tá boa a comida? Tá. Agora, minha gente, eu vou fazer o meu prato. Eu vou botar aqui umas carnes aqui para me cortar. É bom, Tia Dô, velho. É bom? É. Eu acho que quer ver o bom dia com a banana verde, né? É. É, porque essa aqui não está bem verde. Quer mais aí? Banana. Banana? Banana. Por quê? Por quê não. E aí, tia? Tia, né? Afele, 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 afele. O quê? Afele, afele. Afele? Afele, 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 afele. Afele, afele, afele. Não, não. Eu estou botando na boca. Olha, gente, eu vou provar agora a banana. Gente, fica gostoso mesmo, Tia. É gostoso. É. Eu vou arrumar ela verde agora para me botar bem verde, né, Tia? É. Assim, verde não, de verde, né, gente? Não seja quase madura. Uma delícia. É esse mesmo. Está aqui o arroz. Está aqui o arroz. Vou querer assim. É arroz. Com o feijão. Com essas gordurinhas de carne de porco que eu acho bom. Está sequinho, ó. Meu vando chega já. Meu vando ali não chegou. Está almoçado. Deixar essa carne aqui para ele. Eu já estou almoçando, Eduarda. É. Ele levou a comida. Está assim para andar de trabalho, né? É. Principal. Salada. Salada e suco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos almoçar, minha gente. Uma delícia. Ai, dia 2 já tá terminando. O burrão de suco desse, hein? Sim. Bora contar assim, minha gente. Essas formas de trovoada também. Agora fica mexendo a mosca. Acho que tá tudo coberto, né? Ficou boa? Ficou a banana? Não dá cheio. Não dá cheio. Não dá cheio, né? Não dá cheio. mais suco? não não gosto um pouquinho o branco gosta de suco gostando já pra ele também a pocheira tá? agora fica bom qualquer dia eu vou fazer que nem ela falou que bota a banana com as verduras que nem vai cozinhar a carne e é isso é que fica bom também não é tia? e é como? eita tia, graças a Deus almocemos, né? agora tia, o sol tá pingando aqui tá agora é calor sentar aqui fora um pouquinho olha minha gente, agora eu vou continuar esse vídeo vou bater dois bolos ali pra me levar um pra casa de mãe mais tarde e depois eu encerro esse vídeo aí pra vocês né tia? é olha tia Edu aí se sentou no desbalance não tá com a barriga cheia tá com a barriga cheia é agora refrescou mais mas o sol tá descendo aqui olha sou moeda de suor eita pensa numa quintura boa mas eu acho que vai chover logo vai chover pra molhar a terra né? é pra refrescar, né minha gente? mas seja feita a vontade de Deus, né? é minha gente a franquinha agora tá boa aqui, né? vou encerrar logo esse vídeo aí pra vocês minha gente pra não ficar muito longo depois eu gravo outro lá fazendo os bolinhos papai, mamãe e e ir pra lá mais rosa, tá certo? ou quando chegar lá, né? vai eu não sei se a irmã vai também aí a gente vai lá dá um pulinho lá na casa de mãe, né? aí pessoal olha aqui a que mandou fazer a banda no feijão é Ivone aquela que gosta de ficar grande Dominique e é? ela gosta de ficar cantando aquela música e é? é e a cantar uma praia ela tá grande Dominique, Nick, Nick sem taler de esperar alguém que eu for tomar um príncipe encantado seu eterno namorado que eu não cansa de esperar e a música que seu Elio seu Elio fez, hein? a música que eu vou brinhar eu já sei, ó um pouquinho, ó já sabe? é eu vai começar e eu sei morando neste lá abençoado com os cuidados da piedra morando em uma 9 9 não é, vai estar ali na letra tem que estudar tem que estudar a letra, né? é namorando com uma sobrinha tão rica não é rica de dinheiro é rica de amor Joelma, nessa canção eu te digo Deus é contigo para continuar e agora? esqueci de não, pia vamos estudar mais, né? para não aprender o resto é é tá certo? seu Elio e dona Messês é Messês é uma pessoa maravilhosa é também tem um abraço para vocês aí, viu? um abraço e um abraço para todos vocês de gente que está acompanhando o canal que Deus abençoe a cada um de vocês é tá certo? todas as noites eu boto todos vocês nas minhas orações que Deus abençoe e proteja cada um né, pia? é e tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau